Música Gente boa, bom dia pra você Hora de ficar bem informado Hora de notícias É o balanço geral que está no ar Na TV, no celular E conectado com você E claro, o Brasil inteiro aflito Mostra a imagem na tela Por favor, amiga e amiga Você que está acompanhando a programação da TV Paranaíba E principalmente da Record TV Hoje em relação a esse caso Que assusta a nossa sociedade Detalhe Este homem Este homem que está cometendo esse crime Ele está em surto psicótico De acordo com as informações das autoridades Lá de Belém do Pará E este homem Já morou aqui em Minas Gerais É Já morou em Minas Gerais E posteriormente Teria tido um surto E foi encontrado em São Paulo E chegou a morar na rua Se trata de Ian Carlos Barroso De 27 anos Agora Só é Só está sendo feita Mantida refém A mãe dessas crianças Uma jovem de apenas 23 anos O nome dela é Ana Júlia E esperamos o desfecho Da melhor E esperamos o melhor desfecho Em relação a esse caso Que o Brasil inteiro está acompanhando E na torcida Que aconteça da melhor forma possível Que o Ian se entregue Principalmente que a Ana Júlia Seja libertada Com tranquilidade Sem nenhum tipo de risco E sem nenhum tipo de ferimento Imagine que essa mãe passou Imagina que essa mãe passou Por tantas e tantas horas Gente, chegando perto Do meio dia Já são 17 horas 17 horas na mão Do Ian Na mão desse criminoso Que situação, né? Que situação Bom, qualquer novidade Eu conto tudo para você Mas vamos falar Do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba Vamos falar com você Amiga e amiga Comente utilizando a hashtag Balanco Minas Eu tenho muita informação E eu não estou sozinho Junto comigo Júnior Oliveira Aqui na cidade de Uberlândia Lá no Alto Paranaíba Loiraça Ana Paula Lemos Para trazer as informações Em Uberaba Também no Triângulo Mineiro Vinícius Costa Junto com a gente Grande Vinícius Aqui em Uberlândia Tarsis Duarte Também atento Para trazer tudo Que acontece de importante Alô, meus amigos Da cidade da Dona Beja Alô, Araxá Essa cidade linda Turística Lá está ela Débora Pérez Para contar tudo para você Essa é a equipe Do Balanço Geral Que não dorme em serviço Aqui, meu amigo Nós estamos trabalhando 24 horas por dia Perto do que acontece Perto de você Amiga e amiga E eu tenho muita informação Eu começo falando De uma carreta Que tombou na noite de ontem Na BR-365 Foi aqui na cidade de Uberlândia Júnior Oliveira Tem os primeiros detalhes Em relação a esse caso Júnior Que continua Inclusive no local Onde tudo aconteceu Bom dia Oi, Rafa Bom dia para você Bom dia também Para você de casa A gente acompanha Aqui essa situação Desde ontem Por volta da sete da noite Onde essa carreta Na verdade Um caminhão, Rafa Um caminhão baú Que tombou Em uma rampa de acesso Bem aqui pertinho Do bairro Martelena Aqui na 365 Houve esse acidente O motorista Não ficou ferido Apesar do susto E esse trabalho De retirada Do veículo Aqui no local Ainda continua Um caminhão baú Que vinha da cidade De Uberaba Ao chegar aqui Nesse ponto O motorista Perdeu o controle Da direção Caiu aí nessa rampa Aqui de acesso E pouco tempo depois As autoridades Foram acionadas Polícia rodoviária Federal Veio aqui Sinalizou aqui A região O trecho da BR-365 O trânsito Está fluindo Normalmente Apesar desse impedimento Eu volto daqui a pouquinho Trazendo mais informações Tem reportagem completa Também Para o pessoal Ficar ligado Do que acontece Aqui na região Do bairro Martelena Aqui na 365 O trabalho continua Rafa O transbordo Da carga Está sendo feita Está sendo feito Uma carga de fraldas Cerca de 7 mil quilos Muito trabalho E após isso A retirada do caminhão Aqui do local A gente volta ainda hoje Trazendo mais informações Para quem acompanha O Balanço Geral Aqui você não perde nada Obrigado Júnior E atenção Um homem foi agredido A pauladas Na cidade de Uberaba Vinícius Costa Está comigo E tem os detalhes Bom dia Vinícius Bom dia Rafael Bom dia a você Que começa esta tarde Conosco Este caso Aconteceu ontem à noite Aqui na cidade de Uberaba No Parque das Américas Um homem foi agredido Violentamente A pauladas Olha a situação Ele tem 30 anos Quando foi encontrado Ali pelos policiais Estava sentado Na guia Ali na rua Mesmo Esperando o atendimento Sofreu ferimentos Em diversas partes Do corpo Especialmente No rosto Daqui a pouquinho Eu venho com mais informações Desse triste caso Aqui em Uberaba Daqui a pouco Todos os detalhes Você fica sabendo de tudo Amiga amiga E você participa com a gente E eu quero todo mundo Participando E vamos levantar Uma discussão aqui Qual o valor do salário ideal Para você Vamos fazer o seguinte Pense que você vai Vai decidir Qual o valor do salário Que vai ganhar Quanto Quanto você deveria ganhar Hein Comente agora Nas nossas redes sociais Estou lá no Instagram também Arroba Balão Com Minas Tarde Eu falo sobre esse assunto Porque o salário médio De admissão Para novos empregados Aqui em Uberlândia Fechou o ano passado Abaixo da média nacional Tarsis Duarte Conta tudo pra gente Bom dia Oi Rafa Bom dia pra você também Bom dia amigo do balanço Já já a gente traz Uma reportagem completa Mostrando que o salário médio De admissão Nos quatro últimos meses Do ano passado Aqui em Uberlândia Ficou pouco mais de 100 reais Abaixo da média nacional 1.814 reais Foi o salário médio Dado a quem estava Começando a trabalhar Nos quatro últimos meses Do ano passado Aqui em Uberlândia Por isso Amigo e amiga do balanço Já vai comentando aí Com a gente 1.800 reais Pouco mais de 1.800 reais Dá pra fazer o que É suficiente O que você acha Dessa média Que foi abaixo Da média nacional Já já Uma reportagem completa E já que você pediu Quero saber Sua opinião Comente Hashtag Balanco Minas Venha participar Do programa Junto comigo Nesta quinta-feira Amiga e amiga Que está ligado Alô Égna Pela audiência Obrigado por participar Com a gente Alô Carine No mínimo 2.500 O que você acha 2.500 É isso Quer todo mundo Participando Amigo Amiga Vamos discutir Esse assunto É extremamente importante Qualquer 10k Resolve o meu problema 10 mil A conta do mês Nunca fecha No salário atual Tá aí Raul Acompanhando Nosso balanço geral Dando a sua opinião Aí é muito 10k Que que é isso Mas qual seria O ideal Aliás Com as contas Todas lá em cima Batendo o teto Quando a gente vai No supermercado A gente se assusta Não é mesmo Amiga Amiga Na hora de abastecer O carro Que que é isso Na hora de comprar O carro Que que é isso Na hora de pagar O IPVA Então nem se fala Que teve reajuste Comente Hashtag Balanco Minas Pra fazer o programa Junto comigo E atenção pra chuva Chuva assustou A cidade de Frutal Olha a imagem Olha a imagem A água invadindo A residência De uma moradora Que mandou Os vídeos No zap do balanço 997 98 9900 Olha essa lanchonete Olha isso Olha aí Olha quanta água Débora Pérez Tem as informações Muitos pontos De alagamentos Registrados Depois da chuva E transtornos Também né Débora Bem vinda Bom dia Exatamente Rafa Muito bom dia Pra você Pra todos Que nos acompanham Aquele balanço Geral A chuva chegou Com tudo Lá no pontal Do triângulo A gente recebeu Várias imagens Dessa telespectadora E através Dessas imagens A gente consegue Perceber né Foi uma chuva Que começou ali No inicio da tarde Só terminou A noite A gente entrou Em contato Também com o corpo De bombeiros Pra entender Como é que foi Esse trabalho Por lá E eu já posso Garantir pra você Que foi um trabalho Intenso De monitoramento Pra saber Se alguém Precisaria De alguma ajuda Mas pelo menos Segundo as informações Que foram passadas Ninguém ficou ilhado Mas gerou Vários transtornos Para a cidade Transtornos Porque várias ruas Ficaram alagadas Infelizmente o asfalto Também cedeu Em alguns pontos E daqui a pouquinho Eu te trago Todas essas informações Aqui em Araxá Vou até te mostrar Com certeza Também ao longo Dessa tarde Vem chuva por aí Então daqui a pouquinho A gente volta Com previsão do tempo Falando um pouquinho Mais do pontal do triângulo Alto Paranaíba Toda a nossa região Porque com certeza Ela vai chegar E se ela vai vir Claro que a gente Precisa ficar muito preocupado Em relação a esses transtornos Rafa Obrigado Obrigado Nossa querida Débora Pérez Já já todos os detalhes Atenção A gente volta A falar de Belém Na capital do Pará O Brasil inteiro De olho em relação a isso Olha a imagem Sobe O efeito de negociação Para você ter ideia Até atiradores De elites Estavam lá no local Para qualquer Situação Se precisasse Então foi um trabalho Incansável Com o objetivo De negociar Chamaram inclusive Os familiares De cidadão Os familiares De cidadão Para ajudar Nas negociações Então situação Resolvida Lá em Belém Do Pará Evidente que você Acompanhou tudo Aqui na nossa Programação E qualquer novidade Eu volto a trazer Os detalhes Para você Amiga Amiga Que acompanha O nosso Balan Geral Que bom Que a Ana Júlia Está bem Está bem Na medida Do possível Rato Notícia não para De forma covarde Uma travesti Foi agredida Aqui na cidade De Uberlândia No bairro Residencial Integração A vítima Teria ido ao supermercado Quando foi atacada Por um desconhecido Olha as marcas Olha as marcas As agressões Tarsis do Arte Está comigo E tem as informações Tarsis Rafael Essa travesti Tem 57 anos É moradora Do bairro Integração Zona Leste Aqui de Uberlândia Conversou com a nossa equipe Muito abalada Depois de ter passado Por essa situação Bastante machucada Também Ela conta Que foi Até o supermercado Próximo de casa Para poder colocar Créditos no celular Quando foi surpreendida Por um rapaz Desconhecido Que começou A agredi-la Vamos acompanhar O relato Dessa vítima Olha só Chutou minhas costas Chutou meus joelhos Me chutou Eu fiquei tonta E eu tenho 57 anos Eu vou fazer agora E não aguento mais Fiquei fraco na hora Desmaiei Falei Mãe Eu vou ali Pôr crédito no meu celular Aí eu vou comprar Uma Mitex E venho para cá Tá meu bem Então tá Meu filho Cuidado Cuidado com a bicicleta Tranca com a bicicleta Pode deixar Aí eu cheguei Na esquina ali Que eu virei O homem pegou Me cercou na rua E do nada Ele pegou Me deu um burro No meu olho Desmaiei na hora Então mudou virar homem Só isso Aí eu peguei Sai calada Algo cheguei Quase na esquina Porque a avenida É movimentada Ele pegou Aproveitou Que eu tinha parado A bicicleta E pegou E veio Me dançou o cano Aí eu já caí no chão Aí a mulher da loja Lá que viu É muito triste A gente tem liberdade A gente Ajuda a cidade Crescer E eu Não sei por que Que faz isso Que as pessoas Ainda está em 2023 E até hoje Faz isso com a gente Nós temos Nosso direito Também Nós temos É um ano Tem que acabar Tem que acabar com isso Da população Pegar os gays Bater nos gays Pra que fazer isso Graças a Deus Eu tenho muito apoio Da família Pois bem A polícia Também Já trabalha No caso A polícia militar Esteve agora Pela manhã Fazendo uma visita A essa vítima Por isso nós estamos Ao vivo Aqui no 17º Batalhão De polícia militar Com o major Barreira Subcomandante Aqui do batalhão Bom major Muito obrigado Pela participação Boa tarde para o senhor Como foi essa conversa Lá hoje Boa tarde Boa tarde Rafael E teletra do balanço geral Nós tomamos conhecimento Da sua ocorrência Através do registro Do Redes A guarnição Compareceu no local No dia 7 Onde atendeu A vítima E no Redes Em momento Ela não sabe Declarar O motivo Da agressão Não declara Que a agressão Foi por motivos homofóbicos Em momento algum Tem isso no Redes Ela não declarou Ela não sabe Descrever o autor O autor é um autor branco Magro Chegou para ela De forma agressiva E já agrediu E aí nós decidimos Hoje fazer uma visita Tranquilizadora Até com a nossa equipe De violência doméstica Não é o portfólio Mas ela foi atender Essa violência Fomos através dela Ela está sendo assistida Ela está sendo assistida Pela família Segundo ela Está sendo assistida Foi assistindo Vai lá da Uai Está em atendimento médico E ela reafirmou As informações Ela não consegue identificar O autor Somente é um cidadão branco Ela não sabe o motivo Que foi agredida Então nós agora Passamos o caso A polícia civil Que deve instaurar Um inquérito E investigar Essa situação Essa situação Bastante complicada Então no momento No dia Não foi tomada Não a providência Mais drástica Em virtude de não ter características Não ter autoria definida Não ter motivo definido Mas agora Nós vamos tentar Novas providências Nesse sentido Está certo Muito obrigado Pela entrevista Major Parreira E parabéns pelo trabalho Inclusive Nesse trabalho humanizado De uma visita No sentido de tranquilizar Essa vítima É claro que nós vamos Continuar acompanhando E qualquer novidade Voltamos a falar Sobre esse triste caso Registrado na zona leste Aqui de Berlândia Rafael Obrigado Tarsis Major Parreira Ao vivo com a gente Obrigado pela gentileza Agora nós precisamos Da ajuda da sociedade Você que viu Você que sabe Qualquer informação Que você tenha Vamos ajudar a polícia A desvendar Quem é o agressor Quem é esse cidadão Então qualquer informação Você que está sabendo De alguma coisa Por favor Avise as nossas autoridades Pode denunciar No 190 Ou telefone 181 Atenção Voltamos a Belém do Pará Olha o que aconteceu Na 365 Amigo e amiga Aqui você não perde nada Olha o que aconteceu Na 365 Aqui na cidade de Uberlândia Olha esse veículo Essa carreta Fralda Meu amigo Muitas e muitas fraldas Que estavam sendo carregadas Por esse veículo E que precisaram Aí ser direcionadas Para um outro veículo Daqui a pouco Direto pro local Vou trazer todas as informações E eu tenho reportagem Sobre como foi Esse acidente Que aconteceu Em mais um ponto Que é crítico Aqui da cidade Nesse trecho da BR-365 Eu conto tudo Para você Amiga e amiga Em um minuto Uma carreta que transportava O acesso Uma dor na coxa E uns ralados Foi Aí eu consegui Recuperar o raciocínio Assim na hora Eu saí meio que pela porta De cima lá Consegui abrir a porta Aí na hora Você vê mil e uma coisa Na sua cabeça Mas graças a Deus Não aconteceu nada De tão grave Eu estou aguardando Informação com a empresa E o pessoal Rapaz do guiche ali Está até conversando Já com o dono da empresa Para ver se vai destombar Estou aguardando A previsão do Anderson Era chegar em Goiânia Hoje Com essa carga 7 mil quilos E seguir Para o norte do país Aí a Tânia Costa Que esteve no local Trazendo as informações Obrigado Tânia Você viu né E o motorista Está abalado Muito abalado Depois desse acidente Passam mil coisas na cabeça Vamos ao local Júnior Oliveira Continua no local Existia um trabalho Evidentemente Por parte da empresa Para conseguir retirar Toda essa mercadoria Para posteriormente Retirarem o veículo Como é que está O andamento desse trabalho Júnior? Ô Rafa O veículo ainda continua Aqui no local Esse caminhão baú Como vocês estão vendo Aqui no fundo E esse trabalho De transbordo Da carga Está sendo feito 7 mil Cerca de 7 mil quilos De fralda E a gente está Num ponto aqui Justamente Para a gente mostrar Mais uma vez Para quem está Nos acompanhando O local aqui Do acidente Onde tudo aconteceu Nessa rampa Aqui Que dá acesso A parte do bairro Marta Helena E a gente vai mostrar Também Para quem está Nos acompanhando Você Que está sempre Acompanhando aqui Essa informação Porque foi ontem Por volta das 7 da noite Como a gente viu Nessa reportagem Da Tânia Costa E está aqui O rastro Por onde O caminhão Começou a entrar Aqui no mato Vocês estão vendo aí Então o caminhoneiro Estava vindo de lá Perdeu o controle Aqui na 365 E aqui mesmo Já começou Esse tombamento Começou a invadir Essa vegetação Até que o caminhão Tombou Na queda Vocês percebam bem Que o baú Chegou a se romper A parte de cima Ali o teto do baú Se rompeu O motorista Contou na reportagem Que conseguiu Sair do veículo Depois Desse tombamento Aqui dessa carreta A polícia Rodoviária Federal Também veio aqui Para o local Nós vamos trazer agora Informações de trânsito Rafa Já exploramos bastante As circunstâncias Do acidente Até mesmo Com a entrevista Com o motorista E aqui tem uma Sinalização da polícia Rodoviária Federal Então para quem Está nos assistindo Está feita aqui Essa sinalização Você está vendo aí Quem está descendo Aqui a 365 Tem que passar direto Só que é o seguinte Não comprometeu muito O trânsito aqui Do bairro Martelena Porque tem outros pontos De acesso aqui Para cima Mas esse ponto aqui Justamente onde Essa carreta tombou Vocês estão vendo aí Trânsito impedido Impossível Nem moto passa aqui Nem bicicleta direito E a gente vai tentar Mostrar agora lá embaixo Para quem está nos acompanhando Esse trabalho Está sendo feito aqui Dessa equipe Foi trazida para cá Uma equipe Para tentar de alguma forma Para tentar de alguma forma Fazer aí O transbordo Dessa carga Com a maior segurança possível E a gente está descendo Aqui um pouquinho Vai dar para a gente mostrar Vamos passar do lado de cá Lorena Vamos passar do lado de cá Essa carreta aqui Foi trazida para cá Rafa Essa grande carreta aqui Uma carreta baú E a gente vai mostrar lá agora O trabalho aí Desse pessoal Então essa equipe Veio para cá O motorista acionou A empresa responsável Pela carga Essa carga estava sendo levada Lá para o norte Lá para o estado do Amazonas Onde seria levada Essa carga De cerca De 7 mil quilos De fralda E agora está sendo feito Esse trabalho do pessoal Por aqui Eles estão aqui Já há um bom tempo Vocês estão vendo aí O estrago Que foi causado Na cabine Desse caminhão Dessa carreta E me parece Que agora eles conseguiram Aqui concluir Esse trabalho de transbordo Aí dessa carga Rafa Mas a gente percebe Lá o estrago No baú A gente percebe realmente Aí a gravidade Desse acidente Bom Agora é o seguinte Vamos mostrar lá Porque um caminhão guincho Também foi trazido para cá Essa carreta já está saindo Provavelmente Vai seguir viagem Lá para o norte Levando aí Cerca de 7 mil quilos De fralda E agora é o caminhão guincho Que já está posicionado ali E vai começar agora Esse trabalho de remoção Né? Dessa carreta daqui Rafa Porque na verdade É muito trabalho a ser feito E a gente percebe A destruição aí Nesse baú Que horas vai terminar isso aqui A gente não sabe Porque na verdade Vamos ter que Montar uma certa estratégia Aqui para conseguir Claro Primeiro Desengatar essa carreta Não sei se vai ser possível Esse baú Né? Não sei se vai ser possível E depois fazer aí Esse destombamento Da cabine E só a partir disso Conseguir tirar O veículo aqui do local E liberar Esse trânsito Essa rampa de acesso Aqui para o bairro Martelena O trabalho agora É esse Ainda muito trabalho Por aqui para retirar o veículo Júnior Oliveira Junto comigo E você também Junto comigo Comentando por favor Júnior direto Do local Trazendo as informações Vai dar um trabalho É o Júnior Vamos continuar aí Acompanhando evidentemente Cuidado com o guincho Que está chegando Veículo já se posicionando Para fazer o destombamento Dessa carreta Um trabalho que precisa Ser minucioso Mas o que tem de curioso Que aparece em local De acidentes Não é brincadeira não Muita gente Muita gente Parece para verificar O que tem O que não tem Mas agora deixa eu levantar Uma discussão com você Principalmente você Que é profissional do volante Você que trabalha Como caminhoneiro Como Berlândia É mal sinalizada Quando a gente fala Em trechos rodoviários Aqui na nossa cidade Não é? É muito mal sinalizado Aí o GPS para de funcionar Isso pode acontecer Não é mesmo? Aí você não tem Não sabe para onde entrar Onde ir Não tem placa sinalizando Não tem nada A diferença Quando a gente fala Da 365 É uma rodovia Extremamente importante E rodovias E federais importantes Quando a gente fala Em outras regiões do país Onde você consegue Ter uma sinalização de placa Sabendo Se eu entrar aqui Vai acontecer isso Se eu entrar ali Aqui não tem Não tem Caminhoneiro tem que Procurar uma via alternativa Descer do caminhão E pedir ajuda É isso que tem que acontecer Concorda comigo? Precisa mudar isso Melhorar Modernizar Sinalizar melhor Para quem passa Aqui pelo Triângulo Mineiro Conheça O tamanho A estrutura Dessa cidade E entenda Que essa é uma cidade Que realmente tem Um respeito E cuida dos motoristas E mais É estranho dizer Mas Uberlândia É considerada A capital da logística Uberlândia É considerada E foi Há muito tempo Considerada A capital da logística E infelizmente Nunca teve Uma infraestrutura Adequada Para atender Esses caminhoneiros Esses motoristas Aqui existem As maiores empresas Do país Quando a gente fala De transporte rodoviário De transporte De mercadorias E não existe Estrutura Nas rodovias De sinalização Que é o mínimo Do mínimo Para atender Esses profissionais Horrível Vergonhoso Isso para a nossa cidade Comente O que você pensa Você concorda comigo? Balanco Minas É a hashtag Balanco Minas Notícia não para Voltamos a Uberaba Um homem foi agredido A pauladas Socos e chutes Em Uberaba Isso mesmo Vinícius Costa E o autor Dessas agressões A polícia Já tem pista Já foi preso Que atualizações Nós temos Sobre esse caso Que aconteceu Ontem na cidade Rafael Foi ontem à noite Viu Esse homem O agressor Foi identificado Sim E eu traduzo Como violência gratuita Difícil encontrar Algo que justifique Tanta violência Tanta agressividade A vítima Que é um homem De 30 anos De idade Foi encontrada Na rua Sentada ali Com ferimentos Pelo corpo todo Principalmente Na região do rosto Sangramento na boca Inclusive O que traduz aí Um pouco Da violência Da agressividade Ele relevou Socos Chutes Punta pés Foi também Agredido A pauladas E o autor Disso tudo Estava lá A polícia O identificou Ele foi detido Vai sim Agora ter que Dar muita explicação Justo tentar Explicar Na verdade O que pode Ter provocado Essa reação Agressiva Extremamente Violenta A vítima Precisou de atendimento Médico Recebeu ali Nos cuidados Os primeiros socorros Mas foi levado A um hospital Para que então Recebesse o atendimento Adequado Tamanha Violência Nessa pancadaria Em Uberaba Rafael Lamentável Isso né Lamentável Episódio de violência Que vem assustando Cada vez mais A nossa população É aqui É ali Em tudo quanto é lugar Triste esse fato Que os responsáveis Sejam punidos Em relação a esse caso Obrigado Vinícius Pelas informações Ao vivo Direto de Uberaba Trazendo todos os detalhes Meu amigo, minha amiga Continue com a gente Tem muita informação O balão geral está assim Recheado E não se esqueça De participar hoje Da nossa discussão Que nós estamos falando Sobre o salário ideal Eu quero saber Para você Meu amigo, minha amiga Qual seria o salário ideal Se você pudesse decidir Vou ganhar tanto Quanto seria? Ó Racional tá? Quanto seria? Para pagar todas as contas Para você conseguir pagar aluguel Pagar conta de luz Conta de água Pagar todos os impostos Vamos lá Pagar materiais escolares Para o seu filho Para a sua filha Prestação do carro Seguro Hum? Para você ter uma vida Opa, tranquila Para poder, por exemplo De, em vez de quando Sair, viajar Qual o valor? Hum? Comente Fica à vontade Quero todo mundo Participando com a gente Já já a gente vai falar Sobre esse assunto Porque Uberlândia ficou Olha, feia Quando a gente fala Numa média nacional É, meu amigo Existe, infelizmente Um sério problema Aqui na nossa cidade Em relação à distribuição De renda Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso, tá? Daqui a pouquinho Aqui no nosso programa Ok? Agora 12 horas 25 minutos Meu amigo, minha amiga Pega essa dica aqui Preste atenção Tá com o pneu careca, é? Hum? Tá? Tá? Tá com o pneu Precisando trocar? Então preste bastante atenção Você vai ganhar 500 500 reais Atenção, quinhentão, hein? Olha só Eu falei 500 reais Imagine que beleza Então eu vou te contar Como é que você vai fazer Você pega o seu carro Que tá aí com o pneu careca Vai levar lá na Pneus Pelanalto Porque está acontecendo Uma promoção que é o seguinte Na troca do seu pneu velho careca Por quatro pneus da marca Continental A Pneus Pelanalto vai te dar Até 500 reais em voucher na hora Vou repetir pra você Levou o seu pneu careca Lá na Pneus Pelanalto E trocou por quatro pneus novos Da marca Continental Você ganha na hora Até 500 reais Na Pneus Pelanalto O seu pneu careca Vale din-din Vale dinheiro É promoção Troca progressiva Pneus Pelanalto E Continental Acelera pra lá Faça como eu Leve sempre na melhor loja Pneus Pelanalto Lá é garantido E você ainda paga O melhor preço Escuta meu conselho Garantia Pneus Pelanalto Confiança Qualidade e segurança Pneus Pelanalto Para tudo Atenção Para tudo Tem imagem Atenção Shopping Park Zona Sul de Uberlândia Uma criança foi atropelada Agora há pouco Criança atropelada No bairro Shopping Park A nossa equipe Já se deslocando Pro local Uma criança De aproximadamente 10, 12 anos Você está vendo aí O trabalho que foi feito Pelos bombeiros Põe um WhatsApp na tela Você faz o programa comigo Obrigado os amigos Que estão sempre compartilhando Contando o que está acontecendo Perto de casa Esse é o número Para você Fazer o programa Junto com a gente 997-98-9900 Você está vendo as imagens Imagens que nós recebemos Desse trabalho Desse socorro Que foi feito A nossa criança A nossa equipe Já já Vai trazer todos os detalhes Claro Estou preocupado Para tentar entender O que aconteceu Como é que foi Esse atropelamento Essa pelo visto É a José do Maci É isso né É a José do Maci Lá no Shopping Park População que está Acompanhando o nosso Balão Geral Fica à vontade Para comentar Você que mora No Shopping Park Na Zona Sul Daqui a pouco Todos os detalhes Em relação a esse assunto E olha Um homem foi esfaqueado Em partos de Minas Após uma discussão Ana Paula Tem mais detalhes E vai explicar direitinho Sobre essa história Para a gente Ana Sim Rafael Antes de tudo Uma boa tarde para você Boa tarde a todos Que nos acompanham Esse homem Que foi esfaqueado Tem 31 anos É professor De acordo com a polícia militar Ele estava bebendo Ali no terminal rodoviário No bairro Lagoa Grande Aqui em Patos de Minas E aí ele decidiu Continuar bebendo Em um galpão Galpão do produtor rural Que fica ali ao lado Do terminal rodoviário Só que no momento Em que ele foi Para esse galpão Ele acabou discutindo Com outros homens Que estavam ali E durante essa discussão Ele acabou sendo esfaqueado Várias vezes Uma equipe do SAMU Esteve no local Socorreu essa vítima E aí caminhou Para o hospital regional Antônio Dias O autor Algumas testemunhas Presenciaram ali Essa cena Deram algumas informações Para a polícia O suspeito Na verdade A gente não pode ainda Falar o autor O suspeito Foi identificado É um homem Que tem 26 anos E que frequenta Ali também O local Costuma beber No terminal rodoviário Também ali No galpão Só que até o momento A polícia Ainda não encontrou Esse suspeito Continua as diligências Para tentar localizar Tentar entender A motivação E se esse homem De 26 anos É de fato O autor Das facadas Rafa E claro A gente está acompanhando Tudo de perto Deixa eu agradecer Ana Paula Bem vinda Meu anjo Boa tarde Para você Está junto com a gente Direto do Alto Paranaíba Para trazer as informações Aqui no nosso Balanço Geral Balanço Geral É tanta gente Tanta gente Aqui, ali, ali Aqui É meu amigo Essa equipe é gigante Ana Paula Tenta Trazendo as informações E Ana É uma preocupação Em relação a esse galpão Que são vários Os episódios de violência Que acontecem Exatamente ali Porque algumas pessoas Alguns moradores Por exemplo Em situação de rua Utilizam exatamente Esse local Para ficar Eu conheço bem Ali aquela região Já fiz reportagens Por ali, hein Ana? É verdade, Rafael Ali realmente É uma região problemática Não só o galpão Do produtor rural Mas ali as imediações Do terminal rodoviário A Lagoa Grande mesmo Que é o cartão postal De Patos de Minas Mas infelizmente Muitas pessoas ficam ali A gente já noticiou Vários crimes Que são registrados Ali naquelas imediações Falando especificamente Do galpão do produtor rural É um galpão grande Ele é coberto Então muitas pessoas Realmente moram ali Moradores de rua Ficam ali Várias famílias Até mesmo crianças E essa tem sido sim Uma preocupação Tanto por parte do município Quanto da polícia também Porque nesse galpão Acontecem algumas ações Como por exemplo Aula de dança Para o pessoal Da terceira idade Tem a feirinha Do produtor rural Aos domingos Então fica complicado Realmente Essas pessoas Utilizarem bebidas Alcoólicas Até mesmo drogas Ali naquele espaço Mas é um espaço Que tem sido monitorado Tanto pela polícia Alguns órgãos Que estão fazendo ações Para tentar diminuir Os problemas Daquela região Mas como a gente Acabou de noticiar Volta e meia Felizmente ainda acontece Obrigado Ana Paula E claro Qualquer novidade A gente conta tudo Do galpão De Pato de Minas Agora imagens Dos alagamentos Da chuva em Frutal Meus amigos de Frutal Que acompanham O nosso Balanço Geral Tem muita gente hoje Fazendo a limpeza Dos imóveis E calculando evidentemente Os prejuízos E não só os moradores Mas comerciantes também A nossa querida Débora Pérez Agora chega com todos Os detalhes E vamos entender O prejuízo Prejuízo para o município Teve até Ruas que ficaram Danificadas Lá em Frutal Depois da chuva É isso né? Exatamente Rafa Teve inclusive também Muitos comerciantes Que precisaram fechar Porque a água De fato Alagou vários pontos Da cidade Principalmente Na região central De Frutal Essa chuva Ela chegou bem No inicinho da tarde Foi Ali percorrendo Todo dia Até o início Da noite Também Trazendo muitos Desgastes Para a cidade de Frutal Muita gente Enviou vídeo Para a nossa produção Para que a gente Tivesse um pouco Mais de imagens Para mostrar Todas as condições Em que ficaram As ruas Da cidade de Frutal A gente percebe O alagamento Em vários Em vários desses pontos Em vários desses pontos Em outros Infelizmente ainda O asfalto Chegou a ceder Causando transtornos Para que essas pessoas Pudessem movimentar No inicinho da noite Foi muito complicado Porque a gente sabe Que tem muita gente Saindo do trabalho Muita gente pegando Filho na escola Então muita gente Teve dificuldade De fato Para voltar para casa Precisou ali Buscar outros caminhos Para retornar E conseguir chegar Em segurança A nossa equipe Também entrou em contato Com o corpo de bombeiros Para entender um pouco mais Como foi o posicionamento deles Como foram os trabalhos Durante todo Esse período chuvoso E a nossa equipe Recebeu inclusive Uma nota Informando que eles Só atenderam Uma ocorrência De uma árvore caída Lá na rua Antônio Furtado Damaceno No bairro Vila Esperança Segundo as informações Que foram repassadas Nesse boletim Para trazer mais esclarecimento Em relação ao trabalho Que foi realizado por eles Eles contaram Que nenhuma pessoa Ficou iliada Mas muita gente Precisou aguardar Para que a chuva pudesse Dar uma encheada De fato Para que as pessoas Conseguissem chegar Em suas casas Hoje também Existe uma expectativa De uma outra chuva Muito forte Não tão forte Quanto essa Que foi registrada ontem No portal do Triângulo Mineiro Mas existe sim Uma expectativa Então você Que mora na cidade de Frutal Muita atenção Em relação a isso Principalmente No fimzinho da tarde No início da noite Muito prejuízo Para comerciantes Infelizmente Muitos desgastes Também aí Nas vias públicas Um trabalho Que ainda está sendo Contabilizado Pela Defesa Civil E com certeza Todo mundo Precisa ficar alerta Não só nessa quinta-feira Mas ao longo de todo Do fim de semana É chuva que não acaba mais Né Rafa Exatamente É alerta amarelo De acordo com as nossas autoridades Alerta amarelo Previsão de mais chuvas Lá em Frutal A máxima hoje Estava prevista Para 31 graus Neste momento Está marcando Aproximadamente 28 graus Está quente Mas no final do dia Vem essa chuva Vem esse temporal Aí tome o máximo De cuidado Amiga amiga De acordo com as previsões Dos climatologistas Obrigado Débora Idosa é roubada Dentro da própria casa Por cinco homens Em Uberaba Cinco homens Eles levaram mais de Quarenta mil reais Dessa senhora Quarenta mil reais Vamos voltar a Uberaba Meu amigo Vinícius Costa Tem uns detalhes Em relação a esse caso Que acredito Já está sendo investigado Pelas nossas autoridades E evidente Que esses bandidos Sabiam o que queriam Tiveram algum tipo De informação privilegiada Para conseguir agir Hein Vinícius? Rafael Esse grupo Essa quadrilha Invadiu a casa da senhora Querendo dinheiro Justamente porque Sabiam que ela Tinha dinheiro Guardado em casa Uma senhora De setenta e sete anos Dona de alguns imóveis No bairro Vila Santa Maria Aqui em Uberaba Imóveis locados Portanto Ela recebe Frequente Mensalmente Os aluguéis Os pagamentos E parte desse dinheiro Estava em casa Quarenta e quatro mil reais Os cinco criminosos Armados Armados E mascarados Invadiram A residência Dessa senhora E foram direto Ao que interessava Ao dinheiro Dos aluguéis Tem um detalhe Rafael Que a casa dela Ela se tornou ali Vulnerável Para essa ação criminosa Porque permanecia Durante a maior parte Do dia De portas abertas Isso porque Essa senhora Como eu disse Setenta e sete anos Recebe doações Ou seja Ela está sempre ali De portas abertas Para ajudar o próximo Recebe doações Para encaminhar A pessoas Que tenham algum tipo De necessidade Em relação a alimentos Roupas Enfim E os criminosos Invadiram a casa Levaram além Desses quarenta e quatro mil reais Um anel de ouro Desta senhora E também dinheiro De um dos moradores Das casas Que uma delas Fica ali No próprio terreno Vizinho A casa Onde ocorreu Essa invasão A polícia Agora se empenha Exatamente Identificar Essa quadrilha Esse grupo Criminoso E covarde Rafael Que situação Evidente Que alguém Passou algum tipo De informação A polícia Procura Qualquer tipo De informação Que você tenha Denuncie Procure as nossas Autoridades Daqui a pouquinho A gente tem atualizações Em relação ao atropelamento De uma criança Lá no shopping park Nosso jornalismo Está acompanhando Foi agora há pouco Viu Agora há pouco Amigos do Balanjeral Nos avisaram Uma criança de dez A doze anos Que foi atropelada Os bombeiros Foram chamados A equipe do SEAT Para fazer esse resgate Você está vendo Inclusive Imagens Que foram compartilhadas Essa criança Que foi atropelada Na Avenida José do Maci Daqui a pouquinho Todos os detalhes Para você Amiga e amiga Agora gente Gente Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem coisa melhor Que curtir Uma musiquinha E um show Daquela dupla Ou cantor Preferido Bom demais Não é Agora pensa Um montão Um deles Todos juntos Em dois dias De shows Pronto É o Uberlândia Festival sertanejo Um festão Para curtir Com a sua turma E com o melhor Do sertanejo Imperdível Tem Hugo e Guilherme O Wesley O Wesley Safadão João Gomes Murilo Ruf DJ Guga E muito mais Mais uma galera Gente Vai ser um fim de semana Inesquecível E é 100% E é 100% Open Bar Ficou com vontade Então bora lá Tem como comprar Pela internet Agora É só acessar O site Bilheteria Digital E também Os pontos de venda Você pode comprar No Terminal Central Vai lá No Center Shopping Ok E em muitos Outros locais Para mais informações É só acessar O Instagram Do Uberlândia Festival Sertanejo Lá tem todas As informações Que você precisa Não perde tempo não Viu Porque acontece Agora Agora Nos dias 11 e 12 de março 11 e 12 de março Do estacionamento Da ONU e TRI Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser Bom Viu Ei Coisa boa Festival Sertanejo Aqui em Uberlândia Você não vai perder não De jeito nenhum Para tudo Voltamos a 365 Onde uma carreta Tombou Ela que estava Carregada Com aproximadamente 7 mil quilos De fraldas Meu amigo Júnior Oliveira Acompanha Vai dar trabalho Vai ser fácil Não É muito peso É Júnior É Rafa Realmente Foi como a gente Comentou Pode ficar aí Lorena Pode mostrar lá Como a gente Comentou Um trabalho Muito difícil E a gente Está vendo aqui Agora Qual é a estratégia Do pessoal aqui Vocês estão vendo Aí esse caminhão E esse cabo de aço Que já foi esticado Aqui Justamente Rafa Para tentar De alguma forma Tirar esse baú Então A estratégia é essa Primeiro Soltar do gavião Porque tem um gavião Quem é da área E conhecer Se quiser me corrigir Para corrigir Mas acho que Quem chama é isso mesmo O gavião Rafa Que é aquela estrutura Que pega ali No baú Para fixar o baú No cavalinho Então Esse pessoal Já está tendo Esse primeiro problema Porque justamente Por causa do acidente Parece que o gavião Retorceu E eles tentaram Fazer a retirada Primeiro Não conseguiram Ou seja Afastar primeiro Esse baú Para cá Teve essa dificuldade E os mecânicos Agora estão lá O pessoal Está debaixo Da carreta Praticamente Estão tentando Fazer a retirada Desse gavião Para depois Puxar Esse baú Nós acompanhamos Aqui esse trabalho Agora E eles tiveram Essa primeira dificuldade E começaram A esticar Esse cabo de aço E aí Começou a tremer Tudo aqui Resolveram Parar um pouco Ir lá Ver o que está acontecendo E perceberam Que o gavião Está agarrado Então agora Eles mudaram Essa estratégia Para tirar Essa carreta Aqui do local No segundo momento Se eles não conseguirem Vão tentar De alguma forma Puxar com tudo E agora Vão fazer Uma nova movimentação Vão passar por trás Aqui Lorena Vão mostrar lá Que parece que eles vão Fazer uma segunda tentativa Rafa Tentaram aqui Não deu certo Parece que esticou muito Houve o risco Aqui até mesmo Do tombamento Até do próprio Caminhão guincho A gente percebeu Que ele elevou aqui E aí Não conseguiram E vão agora Para uma segunda alternativa Que parece É uma tentativa De tentar De alguma forma Retirar ali Esse gavião Para soltar O baú Não é? Porque é muito peso É muito alumínio Realmente é um equipamento Muito pesado E eles estão tendo Essa dificuldade Agora vão tentando De alguma forma Soltar outras partes Do cavalinho Para ter acesso A esse gavião E é realmente Um trabalho muito difícil Estão colocando ali Parece que uma bateria Ou para fazer Algum tipo de acionamento Até mesmo Na própria carreta Para tentar Algum auxílio Para tentar realmente Tirar esse baú Desprender Esse baú Do cavalinho Mas não está sendo fácil Não viu Rafael Muito difícil Tem muito trabalho Por aqui Muito trabalho Muito trabalho Você está vendo imagens Da nossa querida Cinegrafista Lorena Trazendo todos os detalhes E eu vou pedir Para a nossa equipe Cuidado Por favor Cuidado Vamos acompanhar Mas tome o máximo De cuidado É um veículo Extremamente pesado Um trabalho minucioso E eles realmente Entendem Compreendem O que precisa ser feito São preparados Para evidente Fazer esse tipo de trabalho Então todo cuidado Por favor Nossa equipe Acompanhando de perto Qualquer novidade Eu conto tudo Para você Que está ligado Aqui no Balanço Geral E a notícia não para Gente olha essa história Uma adolescente De 13 anos Foi agredida Com um rodo Na cidade de Patos de Minas E a mãe dela Está sendo investigada Em relação a esse caso Ana Paula Volta a tela Do Balanço Geral E tem todos os detalhes Que história em Ana Fazer Rafael É um absurdo Se isso realmente Aconteceu É uma história Extremamente absurda Essa mulher Que está sendo investigada Tem 55 anos Ela é a mãe Adotiva Dessa vítima Dessa adolescente De 13 anos Esse caso aconteceu No bairro Novo Horizonte Aqui em Patos de Minas Bairro Novo Horizonte E essa mulher Relatou à polícia o seguinte Que estava em casa Com a filha Fazendo alguns Tarefas domésticas Coisa de costume As duas sempre faziam juntas Até que essa menina Teria dito algo Que desrespeitou a mãe E essa mãe não gostou Ficou muito exaltada E bateu na garota Com um cabo Com um cabo De um rodo Que ela estava usando Ali para limpar a casa E essa menina Acabou ferindo as costas Com as costas machucadas Ela foi até A casa de uns vizinhos Para pedir ajuda E esses vizinhos Então chamaram A polícia A polícia foi de imediato Até essa residência Os policiais também Tiveram acesso Ao aparelho celular Dessa garota E eles viram Trocas de mensagens Da garota Com outros amiguinhos Que ela já tinha Dito que foi Agredida pela mãe Outras vezes Até o momento Os pais dessa garota Já foram ouvidos Tanto a acusada Essa mãe Quanto o pai da garota Ela está em um abrigo Será ouvida Na próxima semana E algumas testemunhas Também Bem provável Que esses vizinhos Os colegas dessa garota Também serão ouvidos Nos próximos dias A gente vai continuar Acompanhando essa história Um trabalho minucioso Que precisa ser feito De investigação A partir de agora Obrigado Ana Paula Olha um produtor rural Lamentavelmente morreu Depois de se envolver Em um acidente Com um trator Débora Pérez Ao vivo No nosso Balão Geral Tem detalhes Vai explicar sobre esse caso Foi um acidente né Débora? Exatamente Rafa Um acidente que acabou tirando A vida desse homem De 67 anos Que estava ajudando Estava prestando ali Um serviço Contribuindo na manutenção De uma estrada Esse caso foi registrado No distrito de Serra Negra Muito próximo A cidade de Patrocínio Foi registrado Na tarde de ontem Segundo as informações Que a gente recebeu Esse homem Ele estava operando Esse trator Ele foi fazer uma manobra E acabou caindo Deu uma ribanceira De aproximadamente 10 metros De profundidade Dessa estrada O corpo desse homem Foi encontrado a 200 metros Desse trator Tinha uma dificuldade enorme Para conseguir ter acesso A esse corpo O corpo de bombeiros Foi acionado Para fazer os trabalhos Aí sim Eles conseguiram Ali utilizando técnicas Específicas Chegar Conseguiram fazer A retirada desse corpo E imediatamente Foi encaminhado Para o IML Da cidade Ele estava prestando Serviço Estava contribuindo Ali nesse ponto Que está passando Por uma manutenção Tem vários problemas Ali nesse trecho E infelizmente Então por conta Dessa manobra E do desnível Dessa pista Ele acabou caindo Nessa ribanceira Infelizmente Ele já foi encontrado Em óbito Nem deu ali Tempo dele chegar Da entrada Em uma unidade hospitalar Infelizmente O corpo então Foi encaminhado Para o IML De patrocínio E vai ser velado Hoje na cidade Viu Rafa? Situação difícil Fica aqui o nosso respeito A nossa solidariedade Aos familiares Esse trabalhador Desse produtor rural Obrigado Débora Pelos detalhes ao vivo Aqui no Balanço Geral Gente boa Você que vai tirar A sua habilitação Agora E não consegue Decidir Qual autoescola Escolher Eu tenho certeza Que só tem Uma escolha possível Autoescola Mundial Lembre-se desse nome Autoescola Mundial A Mundial É a maior autoescola De Minas Gerais Conta com 18 unidades Tem uma das maiores Frotas de carros Para aula Aula de direção Do país Além de motopista Própria Credenciada Pelo Detran Na Mundial Você faz as aulas Na mesma pista Que fará O seu exame De direção A motopista Tem horário De funcionamento Diferenciado Das seis e meia Da manhã Até as oito e meia Da noite São trinta motos Disponíveis Você tem A maior e melhor Infraestrutura A sua disposição A Mundial Está há dezesseis anos Formando os melhores condutores E em questão de preço Meu amigo Ó A Mundial É imbatível Olha só essa promoção Para você amigo do Balanjo Ah vou deixar para depois Não Tem que entrar em contato Agora Neste momento Hoje mesmo Pode dizer Ó Acabei de ver o Rafael falando No Balanjo Em geral Eu estou querendo aproveitar Essa condição especial Os números estão aí na tela Tem um QR Code Para você acessar Então não vai perder não Tá Autoescola Mundial Lembre-se desse nome Autoescola Mundial Mais acidentes Agora entre um caminhão E uma caminhonete Foi registrado na MGC 354 Hum Ana Paula Alguém Alguém se machucou Nesse acidente Até porque assusta A imagem de um dos veículos Envolvidos Pois é Fala batida de caminhão A gente já fica preocupado O que significa Que realmente foi um acidente Grave Um acidente grande Mas nesse caso Rafa Duas pessoas ficaram feridas Sim Mas felizmente Foram apenas ferimentos leves Essa batida foi registrada Em Presidente Olegário De acordo com informações Do motorista da caminhonete Um momento de 44 anos Ele seguia sentido A MG 410 Quando sentiu A batida Sentiu o impacto Na traseira da caminhonete Ele acabou indo parar Na faixa de domínio Ele não sofreu Nenhum ferimento Mas a passageira Estava com ele Uma mulher de 28 anos Reclamava de dores Pelo corpo E ela foi encaminhada Para o hospital De Presidente Olegário Já a versão Do motorista Desse caminhão Foi a seguinte Ele disse que também Estava seguindo Pelo mesmo sentido Sentido a MG 410 Quando a caminhonete Que estava logo à frente Simplesmente reduziu A velocidade De forma repentina E aí ele não conseguiu Evitar a batida Acabou batendo Na traseira dessa caminhonete E também foi parar Na faixa de domínio A caminhonete Teve alguns danos Generalizados A parte da frente Desse caminhão Também ficou danificada Mas felizmente Só duas pessoas Levemente feridas Não correm risco A documentação Dos veículos Foram verificadas Estava tudo regular Então eles foram liberados Para retirar aí Os dois veículos Da faixa de domínio Da MG C354 Rafa Obrigado Ana Paula Que bom né Que foram ferimentos leves Em relação a esse acidente Carro pega fogo Na cidade de Frutal Vinícius Costa Tem as informações E conta tudo pra gente O que aconteceu Vinícius? Um susto A surpresa Para pedestres E motoristas Que passavam ontem à noite Pela avenida Juscelino Kubitschek Se depararam ali Com um carro Estacionado Em chamas Incêndio mesmo Ali no veículo O corpo de bombeiros Foi chamado O carro estava Parado Estacionado ali Na lateral da avenida Os bombeiros Controlaram As chamas E identificaram Inclusive o dono Desse carro E ele contou A seguinte história Que havia saído Da oficina mecânica Saiu com o veículo E repentinamente ali Percebeu um barulho Um estrondo Barulho de explosão Sob o capô Em seguida Muita fumaça As chamas Se espalharam Ou seja O motor pegou fogo Literalmente O homem desembarcou Do veículo ali Deixou estacionado No meio da pista Para se proteger Exatamente Na lateral da pista Melhor dizendo Saiu para se proteger E o fogo Claro Se alastrou ali E acabou Preocupando Chamando a atenção De quem passava Por ali Ninguém ficou ferido Com isso Agora o carro Precisa voltar A oficina Viu Rafael É mas eu acho Que deu PT Perca total Meu amigo E o fogo Se alastrou rapidamente E danificou muito Muito mesmo O veículo Obrigado Vinícius Costa Junto com a gente Trazendo as informações Aqui no nosso Balão Geral Já já vou falar De uma mulher Que foi presa Na nossa região Ela teria Amarrado Amarrado um idoso Porcelanato Olha a marca Via rosa Via rosa São vários os modelos E só Aqui ó 38,90 38,90 metro quadrado 38,90 Gente É via rosa Com esse precinho Que eu não via faz tempo Viu Mas muito tempo 38,90 Porcelanato É porcelanato Via rosa 38,90 metro quadrado Meu amigo Meu amigo Não vai perder Promoção igual a essa Não tem na concorrência Pode pesquisar Mas pesquise mesmo Pode comparar Não tem preço igual não De jeito nenhum Mas corre tá Porque é só esta semana Vai lá Ah E não é só um modelo não Deixando claro São diversos os modelos Para você escolher Com certeza Tem um que você Vai se apaixonar Compre e pague Até 10 vezes Consulte as condições E não demore Para fechar um melhor negócio No armazém É muito fácil chegar E ainda mais fácil estacionar Amplo estacionamento Estacionamento grátis Com toda a comodidade Para você Para sua família A loja está aberta De segunda a sexta-feira Até as 6 horas da tarde Sabadão O atendimento é até 1 hora da tarde Do início ao fim Da sua obra O melhor negócio Está lá no armazém Logo ali No trevo do Belvedere Você não pode perder De jeito nenhum Armazém Casa e construção Aqui em Uberlândia Não vai perder, hein Uma mulher foi presa Por cárcere privado Ela teria amarrado Um idoso De 91 anos Que ela deveria Cuidar Ana Paula tem as informações E vai contar sobre Esse episódio Lamentável Essa situação Que está sendo investigada Pelas nossas autoridades Ana Paula Casos delicados Esses que eu trago Aqui do Alto Paranaíba Infelizmente Esse caso foi registrado Na cidade de Patrocínio Município vizinho Aqui Essa mulher Tem 46 anos E a polícia Tomou conhecimento Desse caso Quando um familiar Foi visitar Esse idoso De 91 anos Chegou lá Se deparou com ele Amarrado na cama Com as mãos E os pés Amarrados Esse idoso Disse que foi A cuidadora Se é que a gente Pode chamar Essa mulher assim Que amarrou ele Na cama E não teria sido A primeira vez Que isso aconteceu Então rapidamente Saindo dali Esse familiar Já foi até a delegacia Registrou a ocorrência Os militares Foram até a casa E prenderam Essa mulher Em flagrante Ela deve responder Por cárcere privado Claro que Toda uma investigação Também está acontecendo Acerca desse caso E a gente vai acompanhar Mais esse caso Também, Rafa Que coisa, hein Que situação E eu fico pensando É a família, né Desse idoso Na hora que descobre Uma situação dessa A mulher que deveria cuidar Está fazendo isso Olha, foi preso Um homem de 28 anos Ele tentava extorquir Um jovem de 18 anos A Débora Pérez Tem mais informações Vai explicar direitinho Como é que Foi esse caso Que tipo de extorsão Era essa Explica pra gente Esse caso foi registrado Rafa No centro da cidade De patrocínio Esse jovem De 28 anos Abordou Esse jovem De 18 anos E pediu Para que ele repassasse Fizesse uma transferência De 50 reais Via Pix Para um comércio Que fica ali Na região central De patrocínio E esse comércio Faria então Ali o saque Repassando pra ele Esses 50 reais Esse jovem De 28 anos Ameaçou Esse jovem De 18 anos Pediu Para que ele Fizesse isso O mais rápido possível Só que diante De tudo isso Rapidamente Os sancionários Dessa loja Já entraram Em contato Com a polícia Repassando um pouco Mais em relação A essas informações Quando a polícia Teve acesso A essa vítima Aí eles entenderam Ainda mais Como foi tudo Como aconteceu Essa abordagem No centro Da cidade de patrocínio Essa vítima disse Que ela foi muito ameaçada Esse homem disse Que estava utilizando Uma tornozeleira Havia acabado De sair da cadeia Estava assim armado E que caso ele Não fizesse isso Que ele estava pedindo Caso ele não repassasse Esse dinheiro Ele estava ameaçando Ele até de morte A polícia Através de monitoramento E através das características Conseguiu achar Esse homem De 28 anos Ele foi preso Conduzido para a delegacia Da polícia civil Essa história terminou Com todas essas ameaças O jovem de 18 anos Ficou muito pressionado Acabou fazendo Essa transferência Mas a polícia conseguiu Através desse rastreamento Através desse monitoramento E claro Das descrições Tão precisas Desses funcionários E também dessa vítima Encontrar o mais rápido possível Esse homem De 28 anos Esse foi o caso Então de extorsão Registrado lá no centro Da cidade de patrocínio Trabalho muito bem feito Da polícia militar Graças a essa agilidade Dessa denúncia Realizada então Por esses funcionários Rafa Mas que situação Cara que é abordado No centro da cidade O homem está com uma tornozeleira Eletrônica Armado Querendo que ele fizesse Um pix De 50 reais Para a loja Para depois ele pegar Esse dinheiro Olha que ponto Que situação Caminhão carregado De bebidas Tomba em Uberaba Olha só a imagem Para você que está Acompanhando o nosso programa Vinícius Costa Tem mais detalhes Vinícius E o motorista Como é que está? Rafael o motorista Teve alguns ferimentos Leves ainda bem Escoriações nas mãos Nos braços Está bem E não corre Nenhum tipo de perigo Agora Quando os moradores Ali da região Próxima ao local Onde aconteceu o acidente Souberam da carga Souberam que era Um caminhão de bebidas Infelizmente Aí sim Muita gente Já correu Para lá Exatamente Com a intenção De levar o produto Para casa Com a intenção Dos saques Muitas vezes Esse grupo Nem se preocupa Se tem gente ferida Ou não Está interessado Mesmo na carga Por sorte Ali Alguns policiais Penais Que estavam Na proximidade Da AMG 2555 Perceberam o acidente Perceberam A aproximação Desse grupo De pessoas Posso Inicialmente Chamar assim Interessadas Exclusivamente Na carga E protegeram Contiveram ali Essa ação Criminosa O motorista Contou aos policiais Que em determinado Momento Até por desatenção Perdeu O controle Do veículo Tentou Recuperar ali O caminhão Carregado Pesado Portanto Ali na pista Tentou recuperar A posição Mas não conseguiu Provocou esse tombamento E em seguida O acidente Como eu disse Anteriormente Apenas ferimentos Leves Envolvendo o motorista Rafael Agora Essa imagem Das pessoas Pegando Essas bebidas É uma imagem Lamentável E eu E eu chamo De criminosos Porque são criminosos Você não pode Saquear uma carga Gente Preste muita atenção Ah Rafael Aconteceu um acidente A carga ficou espalhada Olha quanta gente lá Olha quanta gente Olha lá Tudo com o objetivo De levar Esse material Embora Levar Se apossar De algo que não é dele Horrível Esse tipo de cena E infelizmente Se repete Não só aqui na nossa região Mas em várias regiões Do Brasil Quando acontece Algum tipo de acidente Horrível E as nossas autoridades Precisam fazer alguma coisa Lembrando Esse tipo de situação É crime E pode dar cadeia Pode dar cadeia Mas a polícia Tem que intervir Tem que fazer a prisão Tem que fazer acontecer Tem que fazer a lei Ser cumprida Isso é fundamental Olha que cena Lamentável Lamentável Deixa eu mudar de assunto Começou hoje Hum É Tá sabendo né Tá O plantão odontológico Mais aguardado do Brasil O plantão está a todo vapor Começou hoje A movimentação Inclusive está grande Desde as primeiras horas da manhã É o plantão Agora ou nunca Oral Único São vantagens Para a Uberlândia Inteira aproveitar Quem não ligou Ainda não vai perder A chance de conquistar O sorriso dos seus sonhos Eu vou explicar Sabe por quê? Porque ainda dá tempo Eu pedi para o Dr. Rodolfo Dr. Rodolfo dá uma ajuda aí Os amigos do Balão Geral Tem gente querendo aproveitar São condições nunca vistas E aí Dr. Rodolfo É isso mesmo Dá tempo né? Ainda dá tempo Rafael Agora é pegar ou largar Só nesta quinta, sexta e sábado Reunimos preços e condições inéditas Em todos os procedimentos odontológicos A agenda já está praticamente lotada Mas para os amigos aqui do Balão Geral Sempre temos um lugar reservado Está infeliz com sua dentadura? Conquiste dentes fixos com nossos implantes dentários E mais Lentes de contato dentais Alinhadores ortodônticos de última geração E muito mais É agora ou nunca Aproveite É agora ou nunca Aproveite Tem raio-x grátis para os amigos do Balão Geral Que fecharem o tratamento Mas ó Pouquíssimas vagas tá? Pouquíssimas Entre em contato Mande a palavra plantão no WhatsApp 997-76-6500 Agora 997-76-6500 Chame agora Agende já o seu horário Não vai perder Que as condições são inacreditáveis Tá bom? É o plantão agora O Nunca Oral Únique Gente, um incêndio em uma fábrica de palitos Foi registrado na tarde de ontem No distrito industrial da cidade de Nova Ponte Você tá vendo as imagens? Olha só De acordo com o corpo de bombeiros Esse incêndio aconteceu em um silo Que fica na parte externa da fábrica Que faz exatamente o armazenamento da serragem O que sobra Esse trabalho que é feito na fabricação dos palitos E explosões Felizmente ninguém ficou ferido Foi um susto muito grande Bombeiros, brigadistas da empresa E até um caminhão-pipa da prefeitura Foram chamados para combater as chamas A empresa em nota Reforçou que ninguém ficou ferido As causas do incêndio estão sendo investigadas Neste momento O prejuízo ainda não foi avaliado E parte da linha de produção segue paralisada Com previsão de retorno em dois ou três dias Uma situação que assusta evidentemente E preocupa por causa dos prejuízos Foi o preocupa por causa dos prejuízos A gente segue acompanhando Você sabe, coladinho com o balanço geral Tem hora da venenosa Minas É, meu amigo, minha amiga Com eles, David Osborges Nossa querida Bachelauers E a nossa querida Judite Todo mundo, junto, misturado Eu estou passando para tirar uma dúvida contigo Estou bem, estou Você tem uma dúvida? Uma dúvida Vamos fazer o seguinte Você vai me contar sobre essa dúvida daqui a pouquinho Você segura É mesmo? Só um minutinho, vai Só um minutinho, já, 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 já Meu amigo David Osborges Mas antes, deixa eu mostrar imagens da cidade de Uberlândia, vai Já, já, o David aqui junto com a gente Você que está acompanhando aqui o nosso Balanço Geral Você que assiste em cada canto É um prazer imenso estar com você, amiga, amiga Olha aí Imagens de Uberlândia, imagens de Uberaba E Patos de Minas E também Araxá É o Balanço Geral presente aí na sua cidade, amiga, amiga Abre tela para Uberlândia Você está vendo evidentemente a imagem dessa carreta que tombou na BR-365 Caiu na Marginal Ali próximo ao bairro Martelena Trabalho que continua em relação a virar esse veículo, né Vai demorar, viu Trabalhão Nosso jornalista está lá acompanhando 27 graus nesse momento aqui na cidade de Uberlândia Vamos agora a Uberaba Essa avenida é a Avenida Dona Maria de Santana Borges No bairro Tutunas Alô Uberaba 27 graus também Olha que céu lindo lá em Uberaba, né Céu com muitas nuvens, mas a imagem está linda Linda mesmo, viu População de Uberaba, obrigado pela audiência Vamos agora ao Alto Paranaíba Patos de Minas Rua Jaime Ramos Bairro Caiçar Olha quantas árvores, né Olha que lindo isso, né Bonito, não é? Cidade arborizada É isso que a gente quer ver Cidade linda Patos de Minas 28 graus nesse momento Obrigado aí pelo carinho, viu E Araxá Essa aí é a Praça São Domingos Alô meus amigos de Araxá Que acompanham a nossa programação Neste momento 27 graus Você que está aí assistindo na cidade da Dona Beja Obrigado aí pela audiência É um balanço geral Pertinho de você Em Araxá Em Patos Em Uberaba Em Uberlândia Aí na sua casa É um prazer imenso saber que você me recebe todos os dias Eu vou para o intervalo rapidinho Daqui a pouco eu volto com mais balanço geral Eu vou entender a dúvida do David Osborges Que dúvida é essa? Até já Voltamos com o nosso balanço geral Que dúvida é essa? David Osborges está aqui comigo Porque já já tem hora da venenosa Minas Pois bem Eu não entendo de futebol Eu sei que você entende Você conversa com o André Wink aqui Na credibilidade Por favor não conte Que eu já fui chamado para alguns testes e tudo mais Não conte Não vou segurar Mas na hora certa a gente fala sobre isso Me conta um negócio Teve jogo ontem Flamengo Fluminense É esse? É Final Parece que o Flamengo perdeu O Flamengo entrou no cano É, perdeu Pois é Pois bem E eu sei que Flamengo e Fluminense é classicão Clássico Que é o negócio que todo mundo fica eufórico e tudo mais Pois bem Taça Guanabara Com o resultado do Flamengo Teve artista Teve cantor famoso Que se desentendeu um com o outro Uai De mandar áudio Sério? No grupo dos cantor Quem é o cantor? Por causa da rivalidade? Não E os dois são do mesmo time Agora pensa Eu tô falando Dos dois aqui O Dudu Nobre E o Xande Pilar Que os dois também Tavam lá no grupo Eles torcem pro Flamengo Os dois são flamenguistas E eles brigaram entre si Mas parece Se brigaram Pelo que dá pra entender Que o Xande tava cobrando uma postura diferente do Dudu Nobre Sabe aquele Que ele E assim O que que é o detalhe? O detalhe é que os áudios vazaram E Brasil E aí Brasil é uma beleza E aí a fofoca né Pum Explodiu Então a gente tem os áudios Dessa Vamos mostrar então Não, claro que não Vamos mostrar Agora não Duas e quinze a gente mostra E hoje também tem TBT Hoje tem TBT É dia de Cem reais no Pix Cem reais no Pix É meu filho Pronto Gente é igualzinho mesmo Olha que bonitinho Ele é lindo mesmo Seu filho Seu filho é lindo Parece meu cabelinho Parece Parece A cara da mãe dele Graças a Deus Meu só era ter tanto cabelo Assim Olha quanto cabelo Eu já tive Hoje eu aproveito Contando os dias Opa Caiu um pouquinho Mas enfim Quem é? Quem é? Essa criança bonitinha É o nosso TBT de hoje Ele não tem a mínima ideia A produção não está contando Mas o pessoal de casa Sempre tem uns palpites Muito bom Quem é essa criança bonitinha? O que ele faz da vida hoje? Ele é um ator? Quem é o cantor? Ele é um cantor? Ele é um apresentador? Não, mas eu não tinha cabelo assim não Não? Não, não Mande o seu palpite pra gente Lá no Arroba Hora da Venenosa Minas Mande lá com o arroba do artista que você acha que é Exatamente Segue lá Arroba Hora da Venenosa Minas Aí tem essa fotinha lá Se você acha que é o X Você coloca o arroba X É, exatamente No comentário dessa foto E vale 100 reais pra quem acertar É um sorteio entre os acertadores Exatamente E é no Pix mesmo É direitinho o celular Pra curtir no fim de semana Tá Daqui a pouco eu volto 12 e 15 da tarde Tô curioso pra saber que criança é essa Ela é cantora Não sabe Eu não sei Rafael dos Anjos Me deixa no mau lençol aqui Eu não sei de nada não Vou ali porque minha marmita chegou Vai lá Tchau, obrigado Você sabe Sabe Hein? E a senhora? Sabe? Não Eu não sei É a mínima ideia Notícia não para Atenção Imagens na tela Bairro Shopping Park Zona Sul da cidade de Uberlândia Lembra que eu falei Criança foi atropelada Agora há pouco Segundo informações Meu amigo Tarsis Duarte Está no local Pra trazer as informações Em relação a esse caso Confirma pra mim Tarsis É a Avenida José Abidu Maci É isso? Exatamente A Avenida José Abidu Maci É justamente nela Que nós estamos nesse momento Falando ao vivo Aqui no Balanço Geral No local do acidente Aqui foi informado Aqui foi informado Que essa vítima Uma criança Que foi atropelada Agora há pouco Era estudante Da escola municipal Presidente Itamar Franco Que fica bem ali O movimento Era intenso De crianças Aqui pelo local Porque tinha acabado De terminar A aula do turno Da manhã Quando tudo aconteceu Essa criança Saiu da escola E veio até aqui Estava passando Exatamente por aqui Onde nós estamos Veio dali Até aqui Na José Abidu Maci Quando foi atingida Por um carro A Gislaine É moradora Aqui da rua E ela estava contando Para mim Como tudo aconteceu Gislaine Boa tarde Boa tarde Seu marido Viu tudo Logo você saiu de casa Correndo também E acompanhou Foi No horário aqui De pico É muito corrido É muito movimento O fluxo de veículo Que é bem intenso O Anos estava parado Ela foi atravessar E viu um carro subindo Ele não estava em alta velocidade Ainda bem Que levou muito susto E aí no que ela foi correndo Para atravessar a rua Ele bateu nela Mas por quê? Porque aqui não tem Um quebra-mola Para a gente Nós precisávamos De quebra-mola Nessa rua Para evitar Essa velocidade Dos carros Porque se tivesse Provavelmente O ônibus estava parado O moço ia passar Ela ia passar normal E é uma criança Ainda bem que ela não teve Aparentemente Não teve nada grave Foi escoriações E tudo A gente socorreu Não deixou ela levantar O socorro chegou bem rápido Motorista também Não fugiu do local Ficou esperando Deu todo o atendimento possível Sabe? Mas a gente precisa Um quebra-mola Que precisa Muita ajuda de vocês Porque está difícil Nós já pedimos Mas ninguém faz nada A gente não tem resposta Nós já mostramos A Gislaine Aqui no Balanço Ela é amiga do Balanço Você que acompanha O programa sempre Deve se lembrar Que nós já estivemos Aqui na rua Da casa dela Mostrando uma outra situação Um buraco Que não era tampado E aí nós falamos Naquela época Sobre os muitos acidentes Que acontecem aqui E é interessante ver Esse ciclo Não é mesmo Gislaine? Lá atrás Você já alertava Com relação a isso? Já aqui Já teve vários acidentes Aqui sobe carro O próprio ônibus Nosso aqui Desce ou sobe Em velocidade Incrível Que se a gente Não prestar muita atenção A gente acaba se machucando Que já teve acidente Foi moto Que bateu Inclusive na porta Da minha casa Para desviar de um carro Teve um menino Que foi atropelado aqui Acho que umas duas semanas atrás Por uma moto também Teve outras O ônibus Já atropelou Uma criança na esquina aqui Um homem já morreu Ali em cima Atropelado Então temos vários acidentes Que acontecem aqui Mas é realmente É por falta de um Como um redutor De velocidade Para diminuir Porque agora você está vendo O horário de pico aqui É incrível É movimento de carro De moto De criança De mães Que estão levando as crianças Na escola Na creche Então a gente precisa Desce quebra-mola Para diminuir essa velocidade Para a gente evitar Um pouco os acidentes Você vê que não tem faixa Deveria No local de ônibus Geralmente tem uma faixa De pedestre Aqui não tem faixa de pedestre Você vê que não tem Você pode procurar Que não tem Deveria ter nas esquinas Tudo Para a pessoa respeitar Pelo menos a gente ter Uma segurança maior Mas não tem Gislaine Borges Amiga do Balanço Moradora do bairro Shopping Park Muito obrigado Pela entrevista E olha Balanço geral da história O que aconteceu Estudante da escola municipal Presidente Itamar Franco Estava saindo da aula Ela estava ali A escola dela Fica ao lado Dessa creche Aqui a gente está vendo A creche A escola dela Fica ali ao lado Ela veio caminhando Aqui por essa rua E quando ela chegou Aqui Exatamente aqui Vou esperar aqui Para eu poder atravessar A insegurança Para contar certinho Como é que aconteceu Esse atropelamento Olha Vai acontecer da seguinte forma Vamos esperar o ônibus chegar Ônibus chegando Aqui é um ponto de ônibus Foi dessa forma Que aconteceu Tinha um ônibus aqui parado Quando essa criança Saiu da escola Ela veio para atravessar Atrás do ônibus Só que aí Criança A gente sabe Estava desacompanhada Nesse momento Ela veio direto Tinha um carro Vindo na outra direção A sorte É que esse carro Não estava em alta velocidade Mas a batida Foi inevitável Essa criança Precisou ser socorrida Pelo corpo de bombeiros Que levou Até a unidade De atendimento Mais próxima Por sorte Essa criança Teve apenas Ferimentos leves Mas a gente mostrou Aí A fala da Gislane Moradora Aqui do bairro Shopping Park Ela que já tinha Dito em outras ocasiões Aqui no Balanço Geral E agora Reforçou mais uma vez Sobre a necessidade De um olhar Mais atento Aqui para a Josebe do Maci Porque os acidentes Aqui tem acontecido Aos montes Viu Rafael Obrigado Tars Obrigado Inclusive A nossa amiga do Balanço É realmente A gente sempre está com a gente Atenta Comentando as reportagens Aqui no nosso Balanço Geral E evidentemente Buscando aí Algo que seja feito Uma providência Por parte das nossas autoridades Josebe do Maci É uma via Onde é extremamente comercial Existem muitos comércios Ali É uma das principais Do bairro A movimentação É constante O triste É que existe a imprudência Os motoristas que desrespeitam Mas próxima Mas próximo a uma escola O que poderia ser feito Ali pelas autoridades Seria uma travessia elevada Para dar segurança Principalmente As pessoas que descem Do ônibus As pessoas que estão saindo Dessa escola Para que não ocorra Nenhum tipo de acidente Nenhum tipo de atropelamento Como infelizmente Vem acontecendo na cidade Lá na esquina Como você está vendo Na imagem Pode perceber Lá existe também Uma Uma faixa de pedestre Para que os pedestres Façam a travessia Com segurança E é importante também A gente orientar Os pedestres A procurarem exatamente Esses locais Por que De uma faixa de pedestre Porque há um estudo Que é feito Verificam a visibilidade Da via Para que E seja colocada Uma faixa de pedestre Para que os pedestres Possam fazer a travessia Com total segurança Evidentemente Que as pessoas Acabam se arriscando Na rua Porque existe ali Um terreno Que não tem A calçada O passeio São muitos os problemas Muitos os problemas Obrigado Tarsis Ao vivo Trazendo as informações E a nossa torcida Para que essa criança Se recupere Que fique bem Agora Qual o salário Ideal Para você Salário ideal Para você Você sabia Que os trabalhadores Aqui em Uberlândia Recebem aproximadamente 100 reais a menos Que a média Do país Feio isso Não é? Olha O salário médio De admissão Para novos Empregados Aqui em Uberlândia Fechou o ano Exatamente Com um número Baixo Relacionado As outras cidades As outras regiões Do país A média A média Do país Isso preocupa Porque nós estamos Falando de distribuição De renda Mas eu quero saber Para você Qual o salário ideal E se você tivesse Essa oportunidade De escolher Quero ganhar Quanto? Tanto? Pronto? Quanto? Hein, amiga e amiga? Evidentemente que essa notícia Preocupa Preocupa mesmo Porque A distribuição De renda Não está Adequada E não tendo Essa distribuição Existem outros Problemas Que acarretam A nossa sociedade A nossa população R$ 1.813 Esse foi o valor Do salário médio De admissão Para novos Empregados Em Uberlândia Nos últimos Quatro meses Do ano passado Pouco mais de R$ 100 Abaixo Da média Nacional Que ficou Em R$ 1.944 Para quem paga Aluguel Água Luz Comida Remédio Não dá Não dá mesmo Se tiver de usar Medicamento Como exemplo Como tem muita gente Idosa Não dá nunca 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 Não mesmo Ano passado Quem conseguiu Um emprego novo Aqui em Uberlândia Conseguiu Nessa faixa De salário Sim Por aí Ou menos Porque o que tem De emprego Salário mínimo Não está escrito O resultado Foi obtido Pelo Centro de Estudos Pesquisas E projetos Econômicos Sociais O CEPES Da Universidade Federal De Uberlândia Na plataforma Do CAGED O Cadastro Geral De Empregados E Desempregados Geralmente Na série histórica O salário De admissão Médio De Uberlândia Ele é Um pouco abaixo Do salário Médio De admissão Do Brasil É algo Que é esperado Devido Que o cálculo Para o Brasil Considera todas as capitais Inclusive Por exemplo Rio de Janeiro São Paulo E Brasília Que tem um custo De vida Muito mais elevado É importante Comparar Esse salário Médio De admissão Com o que seria O salário mínimo Necessário No caso de Uberlândia O salário mínimo De admissão Fica em torno De 32% Do que é o salário mínimo Calculado Pelo CEPES Para Uberlândia No caso do Brasil Fica em torno O salário de admissão Fica em torno De 29% Do salário mínimo Necessário Que o DIES Calcula para o Brasil Então Observando o salário Necessário Talvez o salário De Uberlândia Esteja melhor Do que o salário médio No Brasil O mesmo levantamento Apontou também Que nos quatro últimos Meses do ano passado Houve saldo positivo De geração de emprego Na cidade Foram 2.106 Novas vagas Ao longo de 2022 A cidade conseguiu Fechar com um saldo positivo De mais de 2 mil vagas Na verdade Mais de 4 mil vagas Mas que Principalmente em dezembro Teve uma desaceleração Do crescimento Das quantidades de vagas Que é uma desaceleração Da economia Que vem desde o meio do ano O comércio Foi o setor Que mais gerou empregos No último quadrimestre Do ano passado Aqui em Uberlândia Seguido pelos setores Da agropecuária Da indústria E de serviços Nesta ordem Na cidade de Uberlândia O comércio E o agropecuário Foi os setores Que mais geraram Em absoluto Novas vagas De emprego A cidade de Uberlândia Ela tem um perfil Principalmente De serviços De comércio E de agropecuária Essa é uma situação Que evidentemente Preocupa E eu gosto muito Das pessoas Participando com a gente João Batista Osiel Max Rafael Salário ideal De 3 a 4.500 reais Por mês Quando a gente fala Em salário mínimo ideal O próprio CEPES Aqui da UFO Da Universidade Federal De Uberlândia Fala que na verdade Pro brasileiro Não estamos falando Especificamente de Uberlândia O salário mínimo ideal Seria 5.600 reais 5.600 reais Levando em consideração Todas as contas Isso quando eu falo De um salário mínimo ideal Não é esse o caso Nós estamos falando De um salário médio De admissão Salário médio Na hora de contratar O empregador Aqui na nossa cidade Comparado com os outros Municípios do país Fazendo aí Uma análise média Uberlândia está pagando 100 reais menos Não está pagando 100 reais Melhor dizer Isso é preocupante Ah Rafael Só 100 reais Não Só não Meu amigo Vamos combinar Qualquer um real Faz a diferença Hoje em dia Não é mesmo E 100 reais É um montante Significativo Sim 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 E principalmente Com os preços Do jeito que estão O que fazer Distribuir melhor A renda Isso é fundamental E como fazer isso Incentivar ainda mais Os empresários A empregar E também Evidentemente Pagar melhor Os funcionários Pagar melhor Os funcionários Continue participando Comente com a hashtag Balanco Minas Gosto muito dessa discussão E eu quero saber Para você Qual o salário ideal Levando em conta Todas essas Essas contas Todos Todos esses pagamentos Que a gente precisa fazer Ao longo do mês E o preço dos produtos Evidentemente Não é barato Viver aqui em Uberlând E viver nesse país Não é mesmo? Comente Olha você que está Acompanhando aqui O nosso Balan Geral Está sabendo que Desde as primeiras horas A gente vem acompanhando O desenrolar O desfecho Do que aconteceu Em Belém do Pará Você está acompanhando Inclusive imagem Pode encher a tela São imagens ao vivo De uma coletiva De imprensa Que está acontecendo agora Explicando o trabalho Que foi feito Para a polícia Pela polícia militar Junto com todas As autoridades Para que esse desfecho Acontecesse Da melhor forma possível Lembro para você Foram 17 horas Que uma mulher Uma jovem De 23 anos Ficou vítima Virou refém Na mão de um cidadão Dentro de um carro De aplicativo Ela estava com 3 crianças As duas foram liberadas Ontem à noite A mais nova Hoje É as 9h45 da manhã E agora a pouco Você acompanhou Junto com a gente O Balan Geral Mostrou em primeira mão O desfecho dessa história Ele sendo rendido E a Ana Júlia Essa jovem Sendo atendida Pelas autoridades Neste momento Está acontecendo Uma coletiva Vamos fazer o seguinte A gente está acompanhando De perto Daqui a pouquinho Eu vou trazer Todas as informações E entender Desse trabalho Que foi feito Pelas autoridades Lá em Belém do Pará Está vendo? Balan Geral É assim meu amigo A gente está de olho Em tudo que acontece E vamos com mais notícias Do Brasil Do mundo JP agora chegando Com ele Meu querido amigo Alexandre Leal E eu volto em 5 minutinhos Até já Olá, boa tarde A você que está ao vivo Agora com a gente Receita Federal Antecipa lançamento E libera hoje O programa Gerador de Imposto de Renda 2023 Justiça desobriga A vítima de violência Doméstica Reiterar acusações Em audiência judicial JP agora Está começando Oferecimento Uniubi Universidade de Verdade Cursos a partir De 127 reais O ministro Luiz Roberto Barroso Do Supremo Tribunal Federal Está internado Na UTI Do Hospital Sírio-Libanês Na unidade Em Brasília Mais informações Com Helen Vilela Helen, boa tarde Já se disse O que é que se passa Com o ministro Qual está de saúde dele Oi Alexandre Uma boa tarde Para você Boa tarde A todos Não foram repassados Muitos detalhes Mas segundo o STF O ministro O estado de saúde dele A recuperação Está dentro do esperado E logo Ele deve deixar a UTI O ministro Barroso Foi internado Para uma cirurgia De emergência Foi internado No fim de fevereiro Para uma intervenção De fechamento De uma hérnia Uma espécie De recuperação Na cicletização De uma cirurgia Anterior Mesmo no hospital No início do mês Ele chegou A Alexandre A participar do vídeo Da sessão do STF Mas foram dois episódios De obstrução intestinal Que exigiram Dois novos procedimentos O hospital Alexandre Não emitiu Uma nota Sobre o quadro De saúde Do ministro É com você Muito obrigado Helen E o Superior Tribunal De Justiça Decidiu que a mulher Vítima de violência Doméstica Não precisa reiterar As acusações Contra o agressor Em uma audiência Judicial Quem vai explicar Essa decisão Importante pra gente É a Ana Paula Lemos Boa tarde Ana Boa tarde pra você Também Alexandre Boa tarde a todos Que nos acompanham Esse caso Foi julgado Em função Das comemorações Do Dia Internacional Da Mulher Onde os ministros Analisaram A legalidade Da audiência Prevista Da lei Maria da Penha A norma Prevê a realização De uma audiência Antes do recebimento Da denúncia Ao julgar o caso O STJ Definiu Que a audiência Só deve ser realizada Se a vítima Manifestar o desejo De retirar as acusações E não reforçá-las Segundo os magistrados Essa audiência Tem por objetivo Confirmar a retratação Não a representação Do crime E não pode ser Obrigatória Nem designada De ofício Pelo juiz A tese A tese deverá ser A tese deverá ser aplicada A todos os casos Semelhantes No âmbito Da lei Maria da Penha Que estão Em tramitação Na justiça Do Brasil Alexandre Ok Ana Muito obrigado Com uma semana De antecedência A Receita Federal Liberou hoje O programa Gerador Da declaração Do imposto de renda Deste ano Originalmente A liberação Do programa Estava prevista Para 15 de março Primeiro dia De entrega Da declaração Mas foi antecipada Para que o contribuinte Tenha mais tempo De se organizar O programa Gerador Poderá ser baixado No site Da Receita Federal Pelo Centro Virtual De Atendimento A Contribuintes É o ECAC Ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda Disponível para tablets E celulares Dos sistemas Android e iOS O programa De entrega Da declaração É 15 de março A 31 de maio Isso não mudou A Receita explicou Que a antecipação Do programa Ajudará a evitar Congestionamentos Que costumam ocorrer No primeiro dia De entrega Da declaração Quando todo mundo Baixa o programa Ao mesmo tempo Parlamentares Da Câmara Dos Deputados Querem apresentar Pedido de cassação Para o deputado federal Por Minas Gerais Nicolas Ferreira Boa tarde Daniel Débora Desculpa Boa tarde Débora O que que houve? Olá Muito boa tarde Para você Para todos que nos acompanham Aqui no JP agora Esse pedido ocorreu Depois Que o deputado do PL De Minas Gerais Fez um discurso Criticando as mulheres trans Na sessão Que foi realizada ontem Nessa ocasião O Nicolas vestiu Uma peruca Para segundo ele Se sentir como uma mulher E ter lugar de fala Para comentar sobre a data Ele ainda criticou Pessoas que se autodefinem Como transgênero Durante a fala Nicolas diz Que estava tentando Defender os direitos Das mulheres cisgênero Para que elas não Percam espaço Na sociedade Para pessoas trans A postura do parlamentar No entanto Incomodou Diversas deputadas Que alegaram Transfobia Na conduta do deputado O presidente da Câmara Arthur Lira Também repudiou O comportamento De Nicolas Quando procurada Pela assessoria Do R7 Do portal R7 A assessoria De Nicolas Ferreira Ainda não se pronunciou Sobre o ocorrido Leal É com você Muito obrigado Débora Uma boa tarde Termina aqui Esta edição do JP agora Mas você sabe Eu volto às 3h25 da tarde Com mais informações Tchau até lá Gente boa Balanço geral no ar Uma excelente tarde De quinta-feira Para você Hoje dia 9 de março De 2023 Imagens impressionantes Atenção O estacionamento Em um shopping Desabou Em cima da praça De alimentação Isso em Osasco São Paulo Olha essa cena Pelo menos 5 veículos Caíram no momento Do acidente Por sorte Mas muita sorte Ninguém se feriu Já que momentos Antes do acidente Os funcionários Do shopping Perceberam o vazamento E isolaram o local A correria foi grande As pessoas ficaram Desesperadas O shopping O shopping Estava com A documentação Regular E agora Está interditado Por tempo Indeterminado Mas que bom Que uma ação rápida Foi feita Para evitar Que pessoas Se machucassem Olha a imagem Mais uma vez Impressiona Olha lá Agora Imagens São da porta De uma pizzaria Em Vitória No Espírito Santo Muda tudo Olha a movimentação Algumas pessoas Conversam Na porta Do estabelecimento Quando um homem Aparece na rua Na lateral Correndo Em seguida Outros dois homens Encapuzados Chegam atirando Literalmente São aproximadamente 20 tiros Contra as pessoas Que estão no local O alvo É um entregador Ele foi atingido E morreu O outro funcionário Também atingido Está no hospital Até o momento Ninguém foi preso Você está acompanhando Essas imagens Que assustam Evidentemente Que aconteceram Lá em Vitória Lá na capital Do Espírito Santo Agora preste atenção Nessa cena Um assalto Que parece demorar Uma eternidade Na zona sul De São Paulo O autor Está de capacete E com uma arma Na mão Ele parece nervoso Sem saber muito bem Como agir Nessa história Anda de um lado Para o outro Pede o celular Da vítima E em determinado momento Ele se assusta Ele olha para a taça E em seguida Ele chega a atirar No chão A vítima tenta até Acalmar o homem Joga o celular Mas ele não vai embora O autor Entrega o celular De volta Para que ele seja Desbloqueado Quando parece que o homem Finalmente vai fugir Ele ainda para Ao lado dos homens E pede que ele Levante a camisa Para conferir Se a vítima Não escondia nada E aí posteriormente Ele vai embora Que situação Hein? Que situação Gente boa Você que está Você que está acompanhando O nosso balanço Desde o começo Está sabendo Que a gente Vem acompanhando A situação Que ocorre Lá em Belém Do Pará A situação Que graças a Deus Teve um desfecho Positivo Já que a vítima Saiu ilesa Em relação a esse caso Estamos ao vivo Direto de Belém Do Pará Está ele Carlos Brito Acompanhando Inclusive Desde as primeiras horas Toda a movimentação Acompanha nesse momento Uma coletiva Pelas autoridades Para explicar Esse trabalho Que foi feito De forma minuciosa Com o objetivo De assegurar A saúde da vítima Carlos Bem-vindo Boa tarde As informações Oi Rafael Boa tarde Para você Boa tarde A todos os moradores De Uberlândia E região Pois é Nós estamos ao vivo Aqui na coletiva No centro integrado De comando e controle Do sistema de segurança Pública do Pará Nesse momento O secretário de segurança Pública do estado Alame Machado Está adiantando Para a imprensa Algumas informações Com relação a força Tarefa Todo o trabalho Minucioso Do sistema de segurança Pública Para que esse caso Tivesse um desfecho Como nós vimos Onde a vítima Ou melhor As vítimas Saíram ilesas A polícia Está trabalhando Com o seguinte termo Sequestro Nesse primeiro momento Trata-se de um sequestro Só a partir de agora Ouvindo as vítimas Ouvindo também o homem Que manteve Essa família Refém Por 17 horas É que a família Perdão Que a polícia Vai verificar Se houve uma tentativa De assalto O que foi Que aconteceu Lá dentro Mas no primeiro momento O sistema de segurança Pública Trata o caso Como um sequestro Aqui nós temos Representantes Da polícia militar Da polícia civil Do corpo de bombeiros A gente reforça Que foram mais De 17 horas De uma negociação Tensa Complexa Em uma das principais Avenidas aqui Da Grande Belém Essa situação toda Começou ontem Por volta das 7 e 10 da noite A vítima Que estava com 3 crianças Os 3 filhos Tinha acabado de sair De um shopping Aqui de Belém Pegou um aplicativo E no momento Que entrava no carro Foi abordada Por esse homem Identificado como Ian Carlos De 27 anos A partir daí Houve uma negociação Intensa com a polícia É bom também A gente frisar Repassar a informação Que o motorista Desse aplicativo No momento em que Ele viu o homem Entrando Com duas facas No carro Ele fugiu E aí quem ficou no carro O Ian Carlos De 27 anos A mãe E mais 3 crianças A gente está falando De uma criança De 3 anos Outra de 7 E outra de 8 anos Para você ter noção As duas crianças De 7 e 8 anos Foram liberadas Durante a madrugada A criança de 3 anos Só foi liberada Agora pela manhã Já passavam das 9 e 40 A gente mostrou Toda essa situação Aqui a vítima Que não vai ser identificada Ela tem 26 anos Logo após O momento da rendição Essa vítima Foi ali protegida Pelos policiais militares Foi levada Para o hospital Não podia ser diferente Está extremamente abalada Vai passar por um acompanhamento Psicológico O homem também Identificado como Ian Carlos De 27 anos Foi levado para o hospital Metropolitano De urgência e emergência Aqui da região metropolitana Porque ele ficou ferido As primeiras informações Dão conta Que esse homem Inclusive Tentou cortar os pulsos E aí Uma informação Que é repassada Pela família Desse homem É que ele teria Problemas psiquiátricos E diante de um surto Acabou fazendo Essa família refém Reforçando Foram mais de 17 horas Negociação Que começou ontem à noite Varou a madrugada Inclusive Toda aquela região Ali Que dá acesso Ao centro da cidade Ela foi isolada Foi bloqueada Pela polícia militar Agentes de trânsito Muita gente Teve que seguir a pé Para o seu destino Porque a área Ficou interditada Um negociador Da polícia militar Conversou Durante Todas essas 16 horas Tentando manter Aquela relação De confiança Que eles precisam manter Com o homem Que estava fazendo A família refém E aí No final Eles conseguiram Já por volta Passava do meio dia Conseguiram Felizmente A liberação Dessa mulher De 26 anos Ela que saia De um shopping Aqui da Grande Belém E infelizmente Foi abordada Junto com os filhos Aqui na capital A gente A coletiva vai terminar Agora Nesse momento A gente vai fazer Conversar melhor Com o secretário De segurança E todos os representantes Aqui O caso vai ser investigado Pela polícia civil Mas nesse primeiro momento O sistema de segurança Pública Trata o caso Como um sequestro Só depois Que as investigações Se desenrolarem É que vão definir Se houve uma tentativa De assalto Se realmente Esse homem Tem algum problema Psiquiátrico Se existe algum laudo E o que foi que aconteceu Mas a priori É o caso Com um desfecho Que pela avaliação Do sistema público De segurança Foi um sucesso A partir do momento Que as vítimas Não ficaram feridas Rafael Obrigado Carlos Brito Direto Direto de Belém Trazendo as informações Você está vendo ao vivo Inclusive Movimentação Acabou agora Essa coletiva Com o objetivo De explicar Todo esse trabalho Que foi realizado Pelas forças de segurança E graças a Deus Nos desfecho positivo Em relação A esse caso Um desfecho positivo Quero agradecer demais Viu Agradecer demais O Carlos Ele agora vai Com certeza Conversar com as autoridades E no decorrer Da programação Da TV Paranaíba E da Record TV A gente vai estar Trazendo aí Todos os detalhes Em relação a todo esse trabalho Grande abraço Carlos Todos lá de Belém Do Pará E a gente sabe Que aqui na cidade De Uberlândia Existem inúmeras Inúmeras pessoas Que vieram do Pará Que trabalham aqui E estavam também Angustiados Em relação a esse caso Mas o Brasil inteiro parou Para saber qual seria o desfecho O desfecho foi positivo Essa jovem de 26 anos Essa vítima Ela está bem Está recebendo todo acolhimento O homem Que estaria em surto De acordo com as informações Também está sendo atendido Foi levado para uma unidade Hospitalar Para receber todos os atendimentos Situação que começou Gente Ontem à noite Em uma das avenidas Mais importantes Nós estamos falando Da avenida Augusto Montenegro Em frente a uma escola Escola Madre Celeste Lá em Belém Na capital do Pará E o desenrolar Você acompanhou Durante toda a nossa programação E o desfecho Ao vivo Aqui no Balanço Geral Eu vou para um rápido intervalo Daqui a pouco Eu volto com mais informações Até já Olá, boa tarde Boa quinta-feira para você Talvez você não saiba Mas pode estar pagando O dobro do valor Do seu veículo Mas isso acaba hoje Deixa de ser vítimas aí Da dívida abusiva E tome uma atitude Fale com a solução financeira Através do número Que está na sua tela 3499840 8063 E solicite agora mesmo A análise gratuita Da sua dívida Você pode conseguir Até 70% de desconto Garantido em contrato Conte com quem protege O consumidor Conte com a solução financeira Veja o vídeo Quer se livrar do peso Telefone 3499840 8063 8063 Perca tempo não Perca tempo não Vem para a solução financeira Gente boa Balanço geral no ar Agradecendo a sua audiência Nessa quinta-feira Amiga e amiga Estamos de volta E olha só A gente volta a falar Sobre a carreta A carreta que tombou Na BR-365 Em Uberlândia Júnior Oliveira Veículo que foi destombado Ele tem todas as informações A situação de momento Júnior Pois é Rafa Como vocês estão vendo aí O trabalho foi feito aqui Do destombamento Dessa carreta Aquela primeira Alternativa Que era desprender primeiro O baú Não deu certo O gavião ficou retorcido Por causa do acidente Tentaram de todas as formas Aqui por baixo Como a gente mostrou No início do balanço geral E aí o que eles fizeram depois O caminhão guicho rodou Foi lá para cima Lá para a rodovia E aí eles conseguiram Fazer esse destombamento E agora Rafa A gente não sabe O que eles vão fazer Porque outra possibilidade É puxar essa carreta De vez daqui A gente percebe Que chegou um outro Caminhão guincho ali É um caminhão prancha Na verdade E eu acredito Que eles vão tentar Ver se o veículo Tem condições De sair puxado daqui Para ver se vai haver Essa possibilidade De ele sair rodando E é isso Que esses profissionais Estão fazendo ali agora Averiguando a situação Do veículo Depois desse destombamento Vão verificar ali Para ver se as rodas Estão destravadas Ver se tem condição De guiá-lo Mesmo aí fazendo Puxando esse veículo Daqui Essa carreta daqui E o trabalho Vai ser feito O trabalho que está sendo Feito agora É esse Vai ter essa condição Essa possibilidade Se não Vão voltar com o Caminhão guincho Para cá Para tentar fazer Novamente aí Desprender o baú E aí retirar o cavalinho E outro veículo Fazer Ou seja O transporte desse baú Aqui do local A gente vê O que ficou aqui Depois desse destombamento Muito óleo aqui na pista Vocês estão vendo aí Porque por causa desse acidente Realmente houve esse vazamento De óleo Mas o trabalho ainda Não parou Muita coisa ainda Para ser feito O pessoal imaginou Que estaria Razoavelmente fácil Fazer o desprendimento Do baú Mas perceberam Que realmente Está muito mais complexo E outros caminhões guincho Estão sendo trazidos Para cá Para auxiliar Da retirada Dessa carreta Aqui do local Com relação ao trânsito A rampa aqui Ainda não pode ser usada A marginal aqui Também está sinalizada O pessoal Não pode passar aqui Ali a gente está vendo Que já tem uns cones Que foram colocados Para fazer essa sinalização Portanto ainda O trânsito Não está liberado Então quem está Acompanhando a gente Muito cuidado A ter acesso A esse trecho Do bairro Martelena Vai ter que esperar Um pouquinho mais Até que essa equipe Consiga fazer A retirada total Do veículo Aqui do local Perfeito Obrigado Júnior Oliveira Acompanhando de perto Trazendo todos os detalhes Trabalho que segue Evidentemente Muito cuidado Amiga e amiga Que você for passar Ali por esse trecho Pertinho do bairro Martelena Aqui na cidade De Uberlândia Obrigado Júnior Ao vivo Aqui no nosso programa Estamos de volta Com o nosso balanço geral Gente É bom demais Estar com você Amiga e amiga Olha só Sete salas de hidratação Estão funcionando Em Uberlândia São locais Para o tratamento De pacientes Diagnosticados Com dengue As salas vão atender Esses pacientes Que procurarem Qualquer unidade De saúde municipal Que estejam com suspeita E sejam qualificados Com sinais de alerta E aí evidentemente Eles precisam De algum tipo De hidratação De soro Ó É preciso o cuidado De cada um Relacionado a essa doença Cadastro Aferição de pressão O conhecido teste do laço Importante procedimento Para identificar Dengue hemorrágica No paciente Atendimento médico Essa tem sido A rotina Desses profissionais De saúde Do bairro Panorama Aqui em Uberlândia A unidade de saúde Da família É uma das sete UBSFs da cidade A manter uma sala De hidratação A intenção É que a gente faça Primeiro As UAS Não fiquem superlotadas Porque ali nós temos Várias patologias Sendo atendidas E nós queríamos Sabendo que estamos No momento de grande Incidência da dengue As salas de hidratação Elas acabam Diminuindo o fluxo De pessoas ali dentro Da UAI E dando também Para aquelas pessoas Que estão com síndrome Febril Suspeita de dengue Chikungunya Zika Como você disse muito bem Tenham atendimento Diferenciado O espaço é preparado Com pontos de coleta De material Aplicação de soro E medicamentos O objetivo É atender o máximo De pessoas Que possam estar Infectadas com a dengue Aquela sala de hidratação Ela não faz apenas A hidratação Ali nós temos Médico Enfermeiro Uma equipe Realmente para o atendimento E mais A gente também tem O exame realizado Então Muitas das vezes O médico precisa Do hemograma Que é um exame Que tem que sair Rapidamente E que ele precisa Até para nortear A melhor forma De condução Do tratamento Então o hemograma É coletado ali mesmo É realizado Pelo laboratório E a pessoa Tem o seu exame Realizado E também O resultado do mesmo Na própria sala De hidratação No início da semana A Secretaria de Estado De Saúde Do Estado De Minas Gerais Divulgou um boletim Indicando duas novas mortes Por dengue Em Uberlândia Agora são três Os números Mostraram ainda Que cerca De mil oitocentos Casos Estão sendo Investigados Na cidade Os dados Indicaram também Mais um caso Suspeito De chikungunha Segundo o boletim São três casos Investigados A Secretaria de Saúde Em Uberlândia Continua o trabalho Em parceria Com o Centro de Controle De Zoonoses No combate à doença E a proliferação Do mosquito Por causa Do período chuvoso Há sempre Um alerta A dengue O que a gente Sempre observa É que ela é uma doença Que independente Da idade Ela pode ter Os seus agravos Mas claro Que nas faixas etárias Principalmente Da criança E do idoso E pessoas com comorbidades A gente pode ter Situações mais severas Da doença O melhor remédio É Não tem dúvida A prevenção Evitar que se contraia E quem contrair a dengue Nós temos as salas Aí para poder atender Juntamente com todas As ruas E com toda a atenção Primária envolvida E o só Preste muita atenção Se você apresentar Algum sintoma Você pode procurar A unidade de saúde Mais perto da sua casa Eles percebendo Que a situação É mais delicada Eles vão te encaminhar Para pontos estratégicos Aqui do nosso município Que são pontos De hidratação Isso não só relacionado A dengue Mas principalmente A tudo que é transmitido Pelo mosquito Aedes aegypti Que são doenças perigosas Dengue Chikungunya Zicavir Então uma situação Que evidentemente Precisa estar em alerta Porque em alerta sempre Ok? Cuidado? Tá bom Gente boa Muito obrigado pela audiência Obrigado pelo carinho De sempre Tá? Amanhã Estou de volta Mais uma vez Conto com você Desce para o meio dia Na hora do almoço Com o balanço geral E continue com a gente Continue na TV Paranaíba Porque hoje tem TBT na hora da venenosa Valendo 100 reais 100 reais David Osborges Nossa querida Varsila Atenção Atenção Presente Continua a chamada Cadê a Judite? Faltou 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 Ontem eu fiz Algumas descobertas Primeiro que Eu não sabia Que cobra Tinha articulações Ela começou a falar Que estava Doendo Mas é que é uma cobra Meio gente É Entendeu? Ela se comporta É E aí pode ser Que seja Pode ser que seja Que ela esteja com dengue Dengue em cobra Já pensou? Não comeu mosquito O mosquito ficou Entendeu? Se fosse um sapo comeria Né? Mas não Deve estar Melhorando Não Sai fora Não Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Peraí 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 Não vem aqui não Isso é de acordo Ok Ah E o medo que eu tava de pousar na minha cara Nossa A pior coisa que tem gente É quando você espreme assim Depois dessa eu tô indo embora Viu Hora da venenosa Tá no ar Meu amigo Minha amiga Beijo no coração Tchau Tchau